E aí galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje é dia de fazer Packing Open Cara, faz muito tempo que a gente não faz um Packing Open Fora de atualizações semanais, né? Mas hoje é dia de fazer Packing Open E tentar tirar prata Isso é certeza, né cara? Mas a gente também vai tentar tirar Icon Moment E eu quero matar os... E o lateral lá que tem um nome bem enrolado Então, hoje a gente vai tentar tirar esses dois monstros Nada de chabelão, esse cara Aquele cara, se botar no time, acha que ele anda de muleta Mas é isso, vem comigo e vamos fazer Packing Open Bora lá Mas antes, é novo por aqui, ó Tá chegando agora Seja muito bem-vindo, muito prazer Eu sou o Carvalho Aqui a gente tem sempre vídeo nesse estilo Packing Open Gameplay Gameplay com os jogadores da semana E cara, seja muito bem-vindo Ah, e meu Instagram tá aqui embaixo Arroba Carvalho Play A gente tá sempre por lá Beleza? Então é isso Tem aqui, ó Gestão do time E esse Não é nosso time Beleza Vou deixar até esse daqui, cara Que é pra Konami pensar que eu não tenho muito Icon Aí ela vai me dar um Icon Beleza Cara, tem que usar estratégia Então é isso O que a gente vai fazer? Mano, nos últimos dias Eu fiz esse bug E deu certo Então, a gente vai tentar outra vez Que é fazer o quê? Contratar dois olheiros Duas estrelas Ó, tirei uma bola branca E agora A gente vai roda outra vez A gente contrata dois Beleza? Agora a gente vende o pior Aqui, ó Data de contratação E a gente vende o último Beleza? Tá aqui, ó O quê? Vamos voltar E agora é hora de ir pra boxe E galera, já vai falando aqui nos comentários Quem você tirou? Qual foi o jogador que veio pro seu time? Tá aqui, ó Mataus Cara, Mataus é... Mano, Mataus é muito bom, velho Muito bom mesmo Se vier, seja muito bem-vindo Eu acho que ele fica 97, né? É, eu acho que ele fica 97 Show de bola E esse daqui, ó Eu quero completar meu time de Icon Se ele vier, vai ser muito bom Então, acho que ele não é tão bom assim Apesar de que eu nunca testei Eu tenho Gold Só que, cara Eu ganhei ele há muito tempo E nem evoluído ele tá Mas é isso Vamos aqui, ó Esse aqui é a fichinha dele Controle de domínio Passe na medida Malícia Interceptação Afastamento acrobático Espírito guerreiro E é assim que a gente vai tentar Cara, vou gastar todas as moedas Todas as moedas Aqui, ó 1.300 Já só tem 1.200 Foi aí Baia de Munique, será? Bola preta Camisa 25 Quem é? Thomas Miller Ó, o Thomas Miller normal o primeiro Só que eu já tenho dois destaques Dois destaques Da última vez eu tava querendo tirar Alabar Eu tirei dois Thomas Miller e destaque Fazer o que, né? Konami te trola de qualquer jeito Sem moedas Meu clube Cara, eu tô esperando um like, hein? Então, tá aí Brasil Corinthians Camisa 4 Deve ser zagueiro Zagueiro Falei Gil No último pack open que eu fiz aqui nessa box Eu tirei dois Gabriel seguido Dois Gabigol seguido Mano Agora eu quero um daqui, ó Icon Moment Não Beleza Foi pra onde? Outra vez Camisa 6 Thiago Alcântara Thiago Alcântara que já foi Ah não, Thiago Alcântara não Acho que Ah, a Konami já tirou o Thiago Alcântara, né? É É o Kimmich A Konami acho que já tirou o Thiago Alcântara Agora ele tá no Liverpool É, cara Tô viajando A Konami já tirou há muito tempo Já até joguei com ele no time do Liverpool Tô viajando Kimmich é um volante bem legal E se você não tiver lateral Ele também joga de lateral É um cara muito versátil E muito bom Tem um passe absurdo Tá aí Contratar Outra vez Normal Viu? Agora ferrou Argentina Bola prata na certa Camisa 19 Hum, beleza Vou reiniciar E tentar fazer o bug outra vez Vamos tentar aqui outra vez Vamos aqui nos olheiros Duas estrelas Tá aqui, ó Contratar Ó Um zagueiro É zagueiro Passou tão rápido ali que nem vi Outra vez Meio atacante Vamos ver Deu pior Vou rodar duas vezes Sem entrar na boxe Antigamente isso funcionava Sem entrar na boxe E funcionava da segunda tentativa Vamos ver A primeira não é pra funcionar De acordo com Que É Já aconteceu comigo Então Tá aí Argentina Bola gold Quem é essa fera? Perna direita Camisa 25 Quem é? O cara é novo? Não Tá bom Mano Eu pensei que esse cara já tinha saído do Boca Juniors De quatro anos Mas não Ele já tá lá Aí sim Segunda tentativa É agora Que é a hora de funcionar Contratar Sem modos do MyClub Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Cara Segura É isso Matá-os Perna esquerda É o lateral esquerdo Era que a gente tava querendo tirar Ou não? O Xabi Alonso também Ah Mano Eu tava assustado Velho Eu tinha certeza Cara Eu tenho certeza Que o Xabi Alonso É destro Mas Eu fiquei assim Será Que eu vou tirar Xabi Alonso Mano Mas não Tirei o lateral Konami Eu te amo Nossa Xabi Alonso Velho É ruim demais Aquele cara anda de muleta No campo Tá aí Boa Tá no time Até bloquear aqui Que é pra não correr risco de vender Beleza Agora a gente tá muito perto De completar nosso time Icon Só falta um goleiro É isso Só vamos Improvisando ali Mas Estamos chegando lá Vamos rodar nossas Cara 700 700 moedas No E-Club Agora Vamos nessa Normal Ó Lautaro Martínez Beleza A gente já tem Então Completa ali Com o trio Mas Sem Normal Aqui ó Felipe Luiz Tá aumentando aí A conta de jogadores BR Nossa Ainda bem que não vê chave Alonso Velho Na moral Contratar Agora Avança Lewandowski O que que a gente vai fazer? Vamos reiniciar Outra vez E tentar fazer o bug Que a gente acabou de fazer Então Bora lá Empresário especial Baia de Munique É agora Vamos rodar Duas vezes Sem abrir a box Vamos nessa Tá aí Foi pra Odia Pode ser que venha Do Baia de Munique Falei Bola preta Do Baia de Munique Quem é? Camisa 6 Kimishi Já é o terceiro Kimishi Que eu tiro Esse aqui é o segundo Nessa box Beleza Kimishi Tá na área É agora hein Vamos ver se agora Funciona Sem Normal Não funcionou Dessa vez Infelizmente Brasil Rodrigo Caio Já tem Cara A gente ainda tem Duas tentativas Duas chances De tirar Um cara Monstro Tá aqui ó Esse aqui já veio Mas vou colocar aqui Só pra não ir em cima Do Do Chave É agora Não Não é Avança Cara Contratar Sem abrir a box Não deu Chupa um voltinho Cara Aí não hein Então é isso Agora a gente vai Evoluir O carinho que a gente Acabou de contratar Então Deixa aqui ó Beleza E tá aqui Vamos ver primeiro Quanto que ele vai pegar Esse carinho aqui Vai pegar 75 mil pontos De preparador Então já vamos Evoluir logo De cara Tá aqui 75 mil É que tu vai Pegar Tá Cadê Tá aqui 75 Beleza 54 60 Tá Vou colocar logo Isso aqui Pra ficar Full Logo 24 Quer dizer 24 de nível Ele vai ficar 95 de over Com o escudo Do Bayern de Munique Beleza Depois a gente vai Dar uma olhada Na ficha dele Mano Tomara que esse cara Aqui seja Muito bom Porque corre O risco dele Jogar no meu time Tá aqui ó 92 Detalhe do jogador 1 metro e 69 Canhoto Legal Passe Rastri Passe alto Razoável Bom Velocidade Legal 88 Ele vai subir um pouco Com o escudo do Bayern Resistência Legal Resistência Muito alta Frequência de pé Não é tão boa Resistência Lesão Isso não importa Mas é isso Vamos colocar no time E Botar o escudo do Bayern de Munique Eu tava usando ali Roberto Carlos Então Coloca aqui Fica com 57 Familiaridade Na moral Detalhe do jogador Só pra gente ver outra vez Se mudou alguma coisa Ó O passeio-seiro parcial Tá legal Velocidade subiu Pra 90 Aceleração 94 Resistência E É isso Esse é nosso Lateral Depois eu vou montar aí Meu time Icon Cara Não é um time Completo de Icon Ainda falta um goleiro Falta apenas um goleiro Pra ficar Completo Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Tenta fazendo de vocês aí O bug que eu ensinei É isso Vou ficando por aqui Valeu Fui